Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo filme da franquia Jogos Vorazes. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes chegou essa semana aos cinemas e eu confesso que esse era um dos filmes que eu mais estava animada para assistir. Vocês lembram o surto que foi quando esse livro foi lançado? Vocês lembram que tem vídeo aqui no canal falando sobre o livro. Eu, enfim, fiquei enlouquecida com esse livro, eu não achei que eu ia gostar, mas eu acabei gostando muito. Então eu estava bastante animada para esse filme, principalmente depois que as notícias foram saindo, que a gente foi vendo o elenco que foi anunciado, né, que a gente foi, enfim, descobrindo mais e principalmente, óbvio, vocês sabem, quando eu assisti o trailer porque eu fiquei enlouquecida, né. O vídeo de hoje vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu ou você não quer tomar spoiler, pause esse vídeo por aqui e, né, vai assistir o filme e depois você volta para a gente poder conversar. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a Cantiga, né. Vou dar um contexto geral, caso você caiu aqui de paraquedas, não tenha a menor ideia do que está acontecendo. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um prequel de Jogos Vorazes, ou seja, é uma história que se passa anos, muitos anos antes de Jogos Vorazes, porém, a gente não vai ver os personagens que são os protagonistas de Jogos Vorazes, né. Não vai ver a Katniss, não vai ver o Pita, não vai ver o Gale, mas aí, de repente, é um livramento, né. Mas a gente vai ver um personagem que a gente conhece de Jogos Vorazes, que é o vilão, né. O Coriolanus Snow, que é o nosso presidente, enquanto está acontecendo, né, os Jogos Vorazes, no caso, a trilogia da Katniss, né, a quadrilogia da Katniss. E aqui ele vai ser o nosso protagonista. Vocês sabem, tão bem quanto eu, que toda vez que um vilão é anunciado como protagonista, dá aquele medinho, né, aquela coisa tipo, hum, e aí, será que ele vai ser romantizado? Será que vai ser assim, ai, mas coitadinho, né, olha a vida dele como foi difícil, e é por isso que ele virou um dos seres humanos mais desprezíveis de todo o mundo, né. E o Snow era um personagem que eu tinha medo que acontecesse isso, principalmente porque nesse livro a gente tem ali um romance, né, a gente vê ali ele, tem um romance com essa menina que é a tributo do Distrito 12, ele vai ser o primeiro mentor, né, ele e a turma dele vão ser os primeiros mentores dos Jogos Vorazes, e isso vai acontecer lá na décima edição, porque os criadores dos jogos estão querendo, inclusive, transformar os Jogos Vorazes numa coisa mais interessante pro público, né, de, assim, ignorando o fato de que é simplesmente uma matança generalizada de crianças, eles querem que o público assista, porque afinal de contas a mensagem só vai ser transmitida se o público de fato assistir. Então a gente vai ver exatamente o início dos Jogos Vorazes, e que vai fazer os jogos se tornarem aquilo que a gente conhece lá, né, durante a história da Katniss. É uma espetacularização, né, enorme de uma tragédia, então tudo isso, né, a gente vê o quanto as pessoas da capital transformaram aquilo num grande entretenimento, né, numa grande diversão, e isso é importante pra capital manter também, né, o controle sobre tudo que tá acontecendo, porque afinal de contas rola muito essa pressão do terror, né, então obviamente o terror generalizado, né, a ditadura, e ali o negócio de que todo ano vai ter duas crianças escolhidas que vão ser jogadas numa arena e vão ter que lutar até a morte, enfim, né, então com os distritos esse controle ele existe na base do terror. Com a capital o controle vai vir a partir do momento que eles fiquem anestesiados pra tudo que tá acontecendo, né, então eles precisam esquecer que aquilo ali é, né, uma matança generalizada, é uma coisa cruel, e eles precisam abraçar o lado do entretenimento, da diversão, do porquê aquilo é interessante. A gente vai ver exatamente essa mudança no estilo dos Jogos Vorazes, e eu acho que também, né, aqui a gente tá falando de 10 anos depois que a guerra acabou, as coisas ainda estavam se estruturando, mas, é, claramente depois disso, as riquezas começam a aumentar ainda mais, né, várias coisas começam a ganhar proporções maiores até elas chegarem aonde elas estavam quando a gente vai conhecer a história da Katniss e do Pita. Então o nosso protagonista, ele vai ser o Snow, o Snow ele é um protagonista que, nesse começo de história, ele vem de uma família que tem prestígio, mas que perdeu todo o dinheiro por conta da guerra, tá ali na beira do precipício pra perder esse prestígio todo. Então a gente vai conhecer a avó, né, do Snow, e também a prima dele, que é a Tigris, ela já apareceu em Jogos Vorazes, inclusive, né, e aqui no filme, né, em A Cantiga, ela vai ser interpretada pela Hunter Schaefer, inclusive, tudo pra mim, nossa, perfeita, ícone maravilhosa. Eu fiquei enlouquecida quando anunciaram que ela estaria nesse filme, e que ela faria este papel. E a Tigris, ela representa a bondade, né, do Snow, ela representa ainda certos caminhos, né, e certos limites que ele ainda não ultrapassou, mas que com o passar do filme, a gente vai ver ele ultrapassando todos esses limites. E aí a gente vai entrar no meu primeiro ponto em relação a esse filme. Eu acho que o livro, ele deixa muito claro que o Snow, ele não é um herói. Ele não é bonzinho, ele não é legal, ele não é, ele não é nem um anti-herói, né, no caso. Ele é um vilão. Desde sempre ele é um vilão, né, e eu acho que o livro, ele trabalha muito bem, isso inclusive eu comentei no meu vídeo sobre o livro, ele trabalha muito bem essa coisa de trazer esse personagem sem querer justificar por quê. Ah, é porque ele era pobre, é porque ele não tinha o que comer, é porque ele passou por muita dificuldade, é porque a família dele era assim. Então, tipo, o livro apresenta esses fatos, mas eles não justificam, ah, é por isso que ele fez tal coisa. E eu acho que, inclusive, a personagem da Tigris, ela é importante exatamente por isso. A Tigris, ela tá vivendo exatamente a mesma vida que o Snow. Sofrendo, é óbvio, com a falta de dinheiro, com a queda do prestígio do nome da família. Então tem um monte de coisa acontecendo. E é óbvio que ela acredita no Snow como essa figura que vai ajudar, que vai salvar a família deles dessa desgraça. Mas a Tigris, ela não tem certas inclinações e certas tendências, né? Que a gente vê que o Snow tem. Porém, eu acho que no livro, pelo livro ser narrado em primeira pessoa e a gente estar dentro da cabeça dele, a gente consegue entender melhor que tem certas coisas que ele já pensava, que ele já achava, que ele já queria agir em relação a isso, né? E óbvio, isso vem de uma criança que foi criada num mundo cheio de guerra, né? Num lugar onde ele tinha que lutar pra sobreviver, que ele perdeu todos os privilégios que ele tinha. Enfim, então é óbvio que isso afeta, mas isso não é uma justificativa pra o que aconteceu, né? E aí a gente tem esse contraponto da Tigris. Porém, eu sinto que no filme, esse foi um momento que eu senti que ficou um pouco mais fraco do que no livro. Eu acho que no livro é muito claro desde o começo, né? Que as coisas ruins que ele faz, ele faz porque ele quer sair na frente de todo mundo, né? Então tem até essa frase que ele vive repetindo, né? Ah, a neve sempre cai por cima, que é uma coisa que o pai dele falava, né? Porque afinal de contas ele chama Snow e Snow é neve em inglês. Então ele sempre fala isso, Snow always falls on top. Então, né, a neve sempre cai por cima, sempre sai por cima. Então claramente ele vem de uma família e o pai dele é uma pessoa que pregava muito, né, isso. Então, obviamente, a gente tem tudo isso pra levar em consideração. Porém, eu sinto que no filme a gente tem ali no começo algo como ele realmente querendo ganhar ali um prêmio, né? Mas eu sinto que tem certos momentos e certos nuances do filme que me dão a impressão de que, tipo assim, quando a Aracne, que é a menina que estuda com ele, né, que é a dupla dele, dá uma rasteira nele e quer pegar pra ela o mérito ali, né, de ter escrito as sugestões para a doutora Gal, nesse momento ele aprende uma coisa, né? Nesse momento ele fala, ah, então se ela tá... Sendo que o Snow, ele sempre tá querendo já, desde sempre, sair na frente de todo mundo, né? Que inclusive isso é algo que a gente vai descobrir depois, que o pai dele fez com o Casca High Bottom, que é, então, o reitor da escola e é uma pessoa que odeia o Snow porque tem essa história com o pai dele e que acabou forçado pelo pai do Snow a ser um dos nomes que assidou ali na criação dos Jogos Vorazes e encarregar essa culpa até aquele momento, né, de 10 anos, eu não sei fazer conta, mas 10 vezes 12, 120, tava fácil essa, né? Mas é 240, porque é duas vezes. E carrega aí, nas costas, 240 mortes de crianças, né? É, praticamente. E vai carregar por muito mais tempo, mas no caso, infelizmente, não está mais entre nós, né, depois do final do filme. Então, eu senti que o filme, ele deu uma patinada nesse momento, não acho que algo 100% grave, porque eu acho que no final das contas a mensagem continua a mesma, né, de que o Snow seria aquela pessoa independente. Eu sinto que algumas coisas poderiam ter sido feitas de outra forma pra que as coisas ficassem tão claras quanto elas são no livro. Aí eu acho que a gente precisa parar um minuto para falar sobre o Tom Blight. O Tom Blight é o ator que vai fazer o Snow e eu preciso dizer que ele acertou, assim, absolutamente tudo, né? Desde o começo, ele te cativa muito, ele tem expressões muito fortes e muito boas. Eu acho que ele entregou demais para esse personagem que precisava, né? Quando a gente conhece o Snow lá em Jogos Vorazes, obviamente ele é mais velho, mas ele tem um certo semblante, um certo, né, um ódio ali no olhar. E eu sinto que o Tom Blight, ele conseguiu capturar isso e ainda trazer uma certa inocência para o Snow no sentido de ele não mascara tanto as emoções dele quanto o Snow mais velho. Então, o Snow mais velho, a gente, depois de assistir, né, aos filmes e ver ele em alguns momentos, né, com mais frequência, a gente consegue entender alguns tiques que ele tem, né, alguns momentos que ele está com raiva, mas ele não quer deixar transparecer. Já o Snow do Tom Blight, ele é um Snow mais novo, né, ele é um Snow jovem, ele ainda não está acostumado a se manter nesse lugar, né? Então, a gente vê ele deixando aparente, né, o que ele está sentindo, a raiva, o ódio, né, enfim. Então, eu sinto que ele entregou absolutamente tudo, o Tom está fantástico nesse filme, fantástico, fantástico, fantástico. Acho que junto com ele, apenas ela, a maior de todas, Viola Davis, que vai interpretar a doutora Gal, né, que é essa cientista, essa mulher, que está conectada diretamente com os Jogos Horáceis e que é a pessoa que vai traçar um caminho para o Snow chegar onde ele chegou, né? Ela é uma pessoa completamente desequilibrada e dá pra ver que a Viola se divertiu demais fazendo esse papel, ela rouba todas as cenas que ela está. Ela é uma atrizona, né, gente? Acho que, enfim, isso aí é chover no molhado. Mas eu acho que é muito bom ver um papel onde dá pra ver que o ator ou a atriz conseguiram entregar, né, conseguiram se divertir com aquilo e entregar uma performance que, assim, fantástica, entendeu? Fantástica. Então, pra mim, esses dois, eles estão lá em cima, sério, gente, de verdade, né? E aí, eu acho que a gente pode falar dos outros dois personagens que eu acho que são personagens que mereceriam um destaque nesse momento, mas eu vou explicar por que que eles não vão ter. O primeiro deles é o Peter Denklage. Eu acho ele um ator fantástico, vocês sabem disso, eu tenho certeza que muitos de vocês concordam também. Ele é um ator maravilhoso. Quando anunciaram ele, eu também fiquei louca porque acho ele fantástico mesmo. E eu tava muito animada porque esse personagem, né, que é o Casca High Bottom, que é, então, esse reitor da escola, ele tem algumas nuances muito interessantes. Mas, eu acho que o roteiro do filme, ele acaba colocando esse personagem muito em segundo plano e o Peter Denklage, ele também não consegue fazer milagre, né? Se ele tiver espaço de tela, ele vai conseguir entregar muitas coisas. Sem espaço de tela, ele não consegue entregar tanto. Porém, acho que Vale merece um destaque. Na primeira cena que ele aparece, que eu acho que essa é a cena que já determina quem é aquele personagem, que a gente vê ele se preparando pra falar com a turma, com a sala, e ele vai beber ali a droga que ele usa, que é o Morfinácio, que ele é viciado nessa droga, então também já vai estabelecer isso. Então, assim, é uma cena inicial fantástica. Eu só acho que ele não teve outros momentos onde ele pudesse crescer tanto assim quanto nessa primeira cena. E eu gostaria de ter visto mais isso, mas eu acho que isso é mais relacionado com o roteiro do que necessariamente com ele. E isso nos leva pra ela, Rachel Zegler. Eu sei que ela divide opiniões. É polêmica, porque divide opiniões. Ela tem sido umaquele dia de Hollywood, porque ela tem conseguido levar vários papéis importantes, em franquias importantes. Então, aqui ela é a nossa protagonista, o co-protagonista. Ela vai ser a Branca de Neve, ela fez o West Side Story. Então, ela é um nome que tem rolado bastante ali em Hollywood, mas ela divide bastante o público e acredito que também divida bastante os críticos por questões de outras coisas que não cabem nesse momento, nesse vídeo. E aí ela vai interpretar, então, essa personagem, que é esse interesse amoroso barra atributo do Distrito 12 que vai entrar na vida do Snow e vai virar a vida dele de ponta cabeça. Enquanto que eu acho que os maiores momentos pra ela são os momentos onde ela canta, porque essa menina canta demais. A voz dela é surreal, surreal. Tem algumas músicas ali no meio que eu falava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E isso era, obviamente, uma parte muito importante para a personagem dela, que é a Lucy Graybard, porque a Lucy vem de um grupo de performers, né, e isso acaba transformando ela numa pessoa que não necessariamente tem o que é preciso para sobreviver na questão física. Porém, ela vai dar esse pontapé inicial nessa questão do entretenimento, do tributo como entretenimento. Então, ela tem vários momentos onde ela canta e eu acho que esses são os momentos que ela mais brilha. E nos outros momentos eu sinto que ela deixa a desejar. Eu acho que a química dela com o Tom Blight é ótima. Os momentos que os dois estão juntos são muito bons, né, eu acho que a cena do zoológico é uma cena muito boa de introdução ali deles juntos, né, então eu acho que ela entrega alguma coisa, mas eu acho que assim como o Peter Dinklage, ela é uma personagem que acaba sofrendo muito com a questão do roteiro, porque afinal de contas essa não é a história do Snow e da Lucy Gray, essa é a história do Snow, né, e a Lucy Gray, o Casca Highbottom, a Gal e até o Sejanos, eles são personagens que vão orbitar em volta dele, mas que nunca vai ser sobre eles, né. Dentro do que a gente tinha, eu acho que ela fez ok, né, acho que poderia em alguns momentos ter entregado mais, mas tipo, eu acho que tem uma clara diferença entre os momentos onde ela tá cantando, que ela é muito boa e os momentos onde ela tá atuando, que ela é ok. Mas eu também não acho que é terrível, não acho que distoa do filme, não acho que tira você da história, né, eu acho que tá ali, tá tudo certo, porém, talvez o roteiro pudesse também ter ajudado a oferecer algo mais pra ela também poder trabalhar. E aí, acho que a gente pode falar, né, dar um panorama geral do filme, porque afinal de contas tem muita coisa pra dizer, eu quero muito fazer uma análise mais profunda, porque eu quero assistir de novo, pegar o livro, enfim, vocês sabem, né, e ele é um problema dependendo de como você vai enxergar. Eu não enxergo como um problema, mas ele é uma questão, né, então o filme é dividido em três partes. A gente tem a primeira parte, que é a parte do Snow, né, dele sendo mentor e tudo mais, a segunda parte, que são os jogos, e a terceira parte, que é ele sendo pacificador lá no Distrito 12. O livro também é dividido dessa forma, e ele tem uma quebra de expectativa ali no meio, porque o clímax do filme, ele vem na metade, né, que seria no final da parte 2, que é o final dos Jogos Vorazes, que você fala, meu Deus do céu, que pariu, tal. Então o filme, ele vai e sobe, 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 e aí chega lá em cima, e ele cai. Ele cai porque não tem como não cair, né, a partir desse momento, e também porque eu acho que isso faz parte, estratégia da ideia da Suzane, né, porque afinal de contas, seria muito fácil trazer os jogos como esse momento do clímax, e como o final, e como aquela coisa que, nossa, e daí, tal. E de novo, esse não era o objetivo dela, a história não era sobre a Lucy Gray, não era sobre os jogos, não é simplesmente um livro que vai contar a história dos jogos, né, ele é um livro, ele é um filme, que vai contar a história do Snow, e a história dele começa quando os jogos terminam. A gente pode chamar de introdução, obviamente, é uma introdução foda pra caralho, tá, é uma introdução muito boa, muito bem feita, é uma introdução que tem duas horas, praticamente, né, uma hora e meia, assim, então, é, a gente chega no final dos jogos, a gente tá na metade do livro, tá na metade do filme, ainda tem muito chão pela frente. Isso foi uma escolha dela, eu acho que pra essa história funciona, porém, se você não gostou disso no livro, você não vai gostar disso no filme, né, eu sei que é polêmico, é divisor de opiniões também. É, por isso, inclusive, que o livro, ele dividiu tantas opiniões, né, tem tanta gente que gostou, amou, deu cinco estrelas, e gente que achou uma porcaria, não gostou, porque ele é um livro que vai te desafiar nesse sentido, né, ele vai trazer essa quebra de expectativa. E aí, a história do Snow, então, começa nesse terceiro ato, que daí, enfim, é, é só putaria, né, nesse momento. E aí, eu acho que, também, é, apesar de tudo isso, apesar de gostar dessa quebra de expectativa, e desse início da história dele na metade do filme, eu acho que o filme, ele sofre nesse momento, porque, obviamente, o livro é enorme, o filme ficou grande, tem duas horas e quarenta, é um filme enorme, mas, é, eu acho que, nesse momento, ele acelera muito certas coisas, que eu acho que ele poderia ter se beneficiado se ele tivesse tomado um pouco mais de tempo pra isso. Então, desde o momento onde o Snow começa a desconfiar, não só da Lucy Gray, mas também do amigo dele, né, os seis anos, então, quando o Snow vai parar no Distrito 12, esse é o momento em que ele vai aceitar no coração dele que ele pode ser feliz, né, ele tem até uma conversa com o Sejano sobre isso, ai, abraça essa sua liberdade, finalmente você conseguiu, né, você agora pode ser feliz, você pode ficar com a garota que você gosta, você pode viver essa vida, e a gente sabe que isso não é o que ele quer, né, ele é ambicioso, ele quer aquilo ali, ele quer estar na capital, ele quer virar o presidente, ele quer ter poder, né, então a gente sabe que tudo isso, o começo do filme, ele foi importante pra estabelecer exatamente isso, e pra trazer esses questionamentos. Será que, se dada a oportunidade, o Snow escolheria seguir o caminho do bem, do bem, né, ele escolheria seguir um caminho que traria essa paz, que traria essa felicidade pra ele, né, é isso que tava faltando pra esse personagem, e eu acho que esse é o momento que o negócio, entendeu, ele te pega e você fala assim, beleza, então ele não faria isso, porque ele não, não sucumbiria pela bondade, não sucumbiria pela paz de espírito, e a gente vai ver isso, mas isso vai acontecer, óbvio, lentamente, né, quase um negócio ali de espionagem, porque então ele começa a ver os Sejanos conversando com pessoas, ele começa a questionar certas coisas, ele começa a questionar a própria Lucy Gray, né, as motivações dela, porque que ela faz as coisas que ela faz, se ela tá falando a verdade ou não, né, e aí tem esse ex da Lucy Gray que querendo ou não ele causa ali, né, uma pulguinha atrás da orelha do Snow, então tem várias coisas que vão acontecendo nessa história, nesse terceiro ato, nesse terceiro bloco de história, que vão ajudar a martelar essa ideia de que tendo a oportunidade, o Snow ainda assim escolheu ferrar com os outros e sair por cima, né, que é o que ele faz, eu gosto muito disso no livro, eu sinto que no filme esse momento ficou um pouco corrido, essa coisa dele começar a se questionar, essa coisa dele começar a desconfiar, né, e dela desconfiar dele, de virar uma coisa meio, quase um final em aberto, ninguém sabe a verdade, né, a Lucy Gray, ela enganou ele, ela não enganou ele, né, porque daí a gente tem aquele momento no final aonde o Snow e ela tão numa cabana ali no meio do nada, né, eles param porque eles tão fugindo, então ele vai largar a vida pra trás, esse é o momento que ele escolheu ela e mesmo depois que ele escolhe ela, ele tem a dúvida, ele tem o questionamento, né, e aí ele vê as armas que ela, enfim, que eles tinham que ter se livrado, né, que o cara tinha que ter se livrado e aí nesse momento ela fala, ai não, acho que ele conhecia esse esconderijo também e tal, e aí esse é o momento onde a dúvida entra na alma dele e ele começa a questionar absolutamente tudo e aí ele se volta contra a Lucy, mas a Lucy se volta contra ele e aí fica essa coisa meio tipo assim, tá, mas então ela deixou armadilhas pra ele, né, ela deixou aquela cobra que morde ele, foi ela que fez isso, acho que tem várias coisas que na cabeça dele ele começa a se questionar o que que é verdade e o que que não é e ia trazer esse momento, eu acho que esse é o momento que o filme mais perdeu em relação ao livro porque ele teve que acelerar algumas coisas e aí eu sinto falta de algumas partes, porém, ainda assim, eu acho que dentro do contexto assistindo o filme inteiro eu acho que ele entrega muito bem, obviamente sendo uma pessoa que leu o livro que, enfim, gostaria de ver outras coisas também e não é nem assim, ah, é um acontecimento específico, não, é só a construção desse momento, dessa tensão, dessa desconfiança toda, dessa aura, né, que fica ali em volta dele do tipo assim, nossa, mas ele não pode confiar em ninguém e todo mundo tá prestes a ferrar com ele e aí o que ele decide é ferrar com os outros primeiro, é ferrar com a Lucy Gray primeiro, é ferrar com o Sejano Splint primeiro, apesar de que depois, né, ele acaba faturando em cima de tudo que acontece com o Sejano, enfim, né, eu acho que tem várias nuances ali, porém, acho que o filme poderia ter mergulhado um pouco mais profundamente nisso, eu senti um pouco de falta disso, porém, ainda assim, eu acho que você termina o filme embasbacado, eu terminei o filme embasbacado e eu já sabia tudo que acontecia, então eu terminei o filme falando, meu Deus do céu, tipo assim, o que que é verdade, o que que não é, quais foram, entendeu, eu acho que o filme, ele mexe muito com a sua cabeça, ele é um filme pra fazer você pensar, assim como, óbvio, todos os filmes de Jogos Vorazes, particularmente, esse, essa história, né, ela vai te fazer questionar várias coisas e isso é, é muito, 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 muito legal. Enfim, eu vou parar o vídeo por aqui porque ele já tá enorme, eu ainda tenho muita coisa pra falar, então deixa aqui pra mim nos comentários o que mais vocês querem que eu debata sobre esse filme, né, eu acho que tem muita coisa legal lá nas minhas redes sociais, eu também tô fazendo algumas coberturas mais específicas, debatendo alguns assuntos mais específicos, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue por lá, não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.